Aizuatá Aizuatá É, pera, mano Aizuatá Aizuatá Beliwere para mago numutu para tuane. Emmeza numutu para zonkile a venia. King para mafritam. Numutu para di seko no kizendi. Tua gurumene. Israel Majestee. Para chance a yemi putu. Oramu kre kre kitori. Elame me koko matuase. Iba kona konega mutu putu kolo koka la rei. Emen e pere. Eba pere koe pere. On tupiade bukete e pere mena yo. Tawant jo ke la. Ae suata. Eba kakle minyo. Dan se tua pere kawen pote kakle minyo. King rabate samakimi pepi kare san e pere. Tantçou-toutou Por o fim de que tem E nem caminhuza Para me atacar Acumta-me-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe E sólta-tou Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Paz do meu sonde, que é do body 19, e a bravo, e de moi que me lide na re kerti a fó, o brisei a kerti a fó. Que boto ka kleminyo, dan se tu a pera ka wén po to ka kleminyo, Ingrama de samatimi pepi kare sané pere, dan se tu moutou po opi je kerti, Que boto ka kleminyo, dan se tu moutou po to ka kleminyo, Alki kaminyo, dan se tu moutou po to ka kleminyo, De so to to. Aibakirika chwa mou me pere me, Bebi jima ka mou kou su kou suwa. Aibakirika chwa mou me pere me, Aibakirika chwa mou me pere me, Que le kele ki a fó, tu a mou kouro mou po. Aibakirika chwa mou me pere me, Kompati a fó, tu a mou kouro mou po. Aibakirika chwa mou me pere me, Di toro sin kou tu a mou kouro mou po. Aibakirika chwa mou me pere me, Música Israel Majestic, King Papaya Tagolo, Agatha de Forte, Glebebe Laemir Israel Majestic, King Agara, Yarmouth City Second, Aluku de Forte, Amaranq Paname Prez Israel Ainez, Roman, Kemansuadeh Israel Majestic, King Papaya Tagolo, Agatha de Forte, Glebebe Laemir Israel Majestic, King Papaya Tagolo, Agatha de Forte, Glebebe Laemir Israel Majestic, King Papaya Tagolo, Agatha de Forte,出来 Israel Majestic, King Papaya Tagolo, Agatha de Forte Louise Israel Majestic, King Papaya Tagolo, Agatha de Forte, Glebebe Laemir Israel L financi atvu�� given his son Israel Majestic, King Papaya Tagolo,�빅VIDU diye Tchau, tchau. 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 Tchau.